Bem-vindos ao Atal, vamos jogar Friendset Remake. Ok, estamos aqui no laboratório da Shinra, praticamente. Escreveu um mortal com absorção de HP, sorte, purificação só para ganhar experiência, vou maximizar nessa batalha, todo mundo com cura, elemental com fogo na armadura, proteção contra veneno para o Barret, Tifa, proteção contra gelo. E várias coisas só para ganhar experiência com as matérias. Aí, análise vai ser importante, roubo. Dá para roubar o inimigo, então, vamos ver se agora eu lembro, porque chefe geralmente dá, geralmente tem alguma coisinha legal. Mas eu sempre esqueço, vamos ver se agora eu lembro. Coloco na Tifa, análise, oração, essas coisas, porque o ATB dela carrega rápido. Aí aqui, tem um baú. Aqui. Eu coloquei proteção contra status. Porque eu acho que pode ser útil nessa batalha. Medicamento, a gente ganhou o antídoto, medicamento. É de se imaginar que os inimigos envenenem, paralisem, etc. Não se movimentam. Não se movimentam. Não se movimentam. O que é isso? Um dosis de caixão na cabeça, se você abrir a porta agora. Agora. Você deve ser os que estão fazendo problemas recentemente. Os terroristas eco-terroristas. Se assim, eu não consigo imaginar o negócio que você tem com mim. O presidente está na frente. Vá, se você. Calma. Continua. Continua. Nada de vocês melhor se mover um músculo. Deve começar a pressionar. Além de você, eu não sou mais acostumado com fisições físicas. Você vai se acostumbrar. O que é que você quer? Nosso amigo. Ela está em seu laboratório. Realmente? Diga-nos onde ela está. Oh, então ela é seu amigo? Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Nesse caso... Sim. Deve fazer o meu negócio. Você quer falar alguma coisa? Não é nada. Só imagina como ela poderia reagir se eu fosse apresentar para ela seus próprios corpos. Não é nada. 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 Eu prometo que você vai agir isso. Ok, então batalha contra mais bicho feio, feio e grande, então vamos lá, eu tô sem a, não coloquei o primeiro ataque, é uma coisa importante, ele nem se preocupa muito com os outros inimigos, foca no chefe, análise E aí vamos lá, ninguém tem fraqueza elemental, por isso que eu nem coloquei nada, mas eles podem usar magia Especificamente, ó, talismã antigo, dá pra roubar dele, não consegui Aí uma boa, é ganhar TB batendo nos bichinhos Tipo, o espécime, pronto, talismã antigo Então dessa vez eu lembrei Peraí, vai bater Bloquei bem Secreção deletéria Ah, essa secreção aí é bacana porque você pode meio que se esconder Mas no caso eu fui pego Aí Barret, deixa eu mostrar a habilidade dele Bom, primeiro Out Agora Tifa Seria bom você curar um pouquinho todo mundo Agora, vamos lá, chega pertinho dele Eu vou mostrar essa habilidade Queima roupa Meio que coloca uma bomba Minimigo Aí Cabum Explodiu Agora Vamos Out Claudio cura Cura você mesmo Pegou a tira Pronto, vutilei a garra Agora Agora Vamos de Impulso focado Aí Barret Carga máxima No espécime Pegou o caldo É, vamos deixar a invocação pra depois Peraí, aqui É uma boa Usa a oração Aí, vamos lá Ele Fica mudando muito de fase São três fases Aí Ele vai ficar cuspindo esses bichinhos aí Então Então Estou esperando Melhor Peraí Tá muita pressão no Claudio Agora Ele vai batendo no Cara que é o O Líder Usa o poder incomensurável É que Claudio Usa Impulso focado na garra É É Tava Eu vi que ele ia atacar Mas não consegui me proteger Muito bem É Ó Bate pra valer no Cara Que você tá controlando Tem que desligar Ou O É Não A O O A A A Usa cargamaça e agarra. Oh, o cara fugiu. Injeção de não sei o que. Nossa, peraí. Tifa. Cure-se. Preciso curar geral aqui. Vamos mudar. Preciso minha ajuda. Pronto, agora... É, não era isso que eu queria fazer, exatamente. Agora, deixa... Deixa o Barret ser atacado. Agora, usa o... Cargamaça e agarra. Agora, vamos tentar... Ele vai atacar Tifa, então. Nem adianta. Ataca muito agora. Agora é uma boa hora. Agarra. Tifa usa o combo. Seguido... Seguido... De golpe focado na garra. Supressão. Utilamos a garra. Pegou o Claudio. Não. Não. Solta essa mira. Tava mirando no cara... Continua mirando no cara errado. Eu não quero bater nesses caras. Solta. Enfim de um inimigo. Não. Tem uma boa hora. Não. Tem uma boa hora. É. Já. Vamo a Nazi. de fazer é uma boa procurar na verdade em vez de ficar batendo não sei nem estava levando dando agora é uma boa hora também para invocar é aqui Uma coisa Aqui a coisa Começa a ficar um pouquinho complicada Porque esses bichinhos Eles não incomodam muito, né Mas agora Eles vão começar a se autodestruir Você pode aprender habilidade Mas isso aqui não é uma boa hora Pra ficar aprendendo habilidades E autodestruição Eu já tenho Agora a Berit Carga máxima na garra Injeção de marco Se você começar a ver Umas explosões É seus bichinhos explodindo Ok Ivação na garra Muita pra ti Porque eu preciso curar Pronto A garra já foi Tô apanhando Tô apanhando pouco Beleza Agora Vamos lá Nossa Ele começa a bater Pra valer aqui Pegou a Tiffo Agora Vamos lá Tirem de pegar Deve Descobre Sobrecarga Eu preciso usar Acho que talvez fosse uma boa ideia Usar as habilidades Do A evocação Atifa É uma ótima hora para curar Agora Habilidade de evocação Erupção flamejante Está com guarde de novo Pronto, morreu E Purificação melhorou Ei Certo, ainda não acabou, mas calma, olha quem está aqui, tem um banco, por que será que tem um banco? Por que tem batalha para frente? Então deixa eu fazer o seguinte, coloca a elemental aqui, coloca fogo aqui. Eu tinha colocado uma fogo só para evoluir, porque eu não ia usar, mas agora eu vou usar. Usa absorção de HP com esquiva mortal, é um combo interessante até contra múltiplos inimigos, especialmente boa. E teremos múltiplos inimigos. O primeiro ataque já maximizou. Aumentar dinheiro, vamos aumentar dinheiro. Experiência não precisa não, vamos evolução normal mesmo. Evolui HP então, essa HP-AP. Ou evolui outra coisa? Não, só para evoluir. É... ATB por atordoamento. Porque essa aqui vai demorar para evoluir. Então vamos lá, se tem que apertar aqui. Ah, eu podia ter colocado elemental com fogo no Barret também. Ou melhor ainda, elemental e gelo. É, devia para lidar com os... Cães. Não esse. Espero que eu... Acho que vou ter uma chance de... Mudar de equipamento. Ou não, não vou ter não. Não vou ver esse troco. É, eu podia ter tirado roubo e análise. Não, não vou ver. É, eu podia ter tirado roubo e análise. É, eu podia ter tirado roubo e análise. Deve ter tirado roubo e análise. Oh, te levou de volta, você diz? Correste-me se eu estou errado. Mas a garota não veio aqui de sua própria vontade livre? Ou quer dizer, me dizer que ela é sua própria propriedade? Ela só veio aqui para salvar a Marlene! Eu estou com medo que você não entende. Mas eu realmente não posso não me enxergar. Para explicar. Essa faculdade está em casa de espécies extraordinários. Que vão mudar o mundo como nós sabemos. Você tenta ser considerado. Ok. Vamos lá. Pega a TB já suficiente para dois. Vai para um lugarzinho mais... Escondido. E usa... Fogo. Volta para o Cloud. Fogo na outra tropa de choque. Beleza. wander para uma caixa. Dois! Fico. 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 Não era para eu ter usado. Agora sai da chifre. E usa com ela... O Combo Crescente, seguido de Voadora. É só matar rápido a tropa de choque que é tranquilo essa batalha. Parece que os seus modelos fizeram errado. Sim, uma variável não conhecida, talvez. Bem, não importa. Os reforçamentos vão logo chegar. Mas vão chegar aqui em tempo para salvar você de mim? Por que você é um soldado? Sim. Não, não muito. Agora eu lembro. Minha memória foi errada. Meu garoto, você não é um soldado. O que? O que é esse fenômeno fascinante? O que está acontecendo? Onde está você me levando? Onde está você me levando? Cloud! Barret. Veja. Barret. Você veio para mim? Sim. Você está bem? Eu estou ótima. Ele tem mais inimigo. Vai pra Tifa. Porque eu preciso usar análise. Cloud usa impulso focado. Agora vai pra um lugarzinho mais tranquilo. e roubo. Esses aqui são vulneráveis a trovão. Triplo. Aí esse aqui atordoou. Aí a gente usa essa queima-roupa do inimigo atordoado. É mais legal. Mas já acabou o atordoamento. Deu incomensurável. É, vai dar um pouquinho de trabalho esses caras aqui porque eu não tô com exatamente o elemento certo. Eu esqueci desses caras pra ser sincero. Respetar. Ah, mas você não vai me espetar não. Agora, usa a carga máxima. Pronto, atordoou. Agora vamos lá. Combo crescente com golpe direto. Agora os dois estão stonteados, mas não vai durar muito tempo. Agora, usa a carga máxima. o outro. Ouch. Isso doeu. Quase matou o Cloud. Ah é, esqueci que esses caras tem essas umas super explosões do nada. Cura o Cloud que tá precisando mais. Apareceu outra tropa blindada. É... Espero que dê tempo de curar a Tiffy. Beleza. Agora, preciso usar a análise desse cara aí também. Então, pronto. Análise. Agora... Eu tava coberto, trocou automaticamente aqui. Tem alguma coisa estranha aqui que eu tô trocando de personagem sem querer. Agora, Tiffy. Enche o saco esse... Esse outro troco é blindado, hein? Ele usou o limite nele. Beleza. Ouch. Esses caras se explodiram. Ficou se explodindo aí. Cura... A Tiffy que tá exposta. O Baird pode se curar. Beleza. E já é outro esse aqui. Faz o poder incomensurável. Ficou se focado. Vamos ver se dá. Sobrecarga. Beleza. Deu uma parada e morreu. Eris. Você tá bem? Obrigada. Não, Vicky. Vamos sair daqui. E nem muita coisa pra ficar xeretando. Então, vamos apenas seguir. Caminho certo. Que não é esse. Pensei que ia dar a volta, mas não. Então, vamos lá. Ah! Mãe! Mãe! O que? Você quer ir? Stop! Esse filho é um amigo. Então, o que é isso? Isso é uma pergunta fascinante. Não é só falar? Você perguntou o que é isso. Eu sou o que você vê antes de você. Nada mais. Eu gostaria de ser gostado se deixamos de ser assim. Acredito? Três? Red Thirteen. A designação que me entregou por Hojo. Então você deve ter outro nome. O que é isso? 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 E aí aqui tem que ir rastejando, praticamente, pra frente. Vai ter mais uma cena. E encerrar o capítulo. Já indo pro penúltimo, hein? E finalmente chegamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claude! Vamos lá. 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 Vamos lá.